Boa noite a todos, meu nome é Jane, sou aluna do curso Técnica e Administração do Instituto Federal. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre os mestres da administração e os autores que vou representar são Charles Hand e Chester Bernhardt. Vou falar um pouco sobre a biografia de Charles Hand, sua carreira, as obras e a teoria. A biografia de Chester Bernhardt, sua carreira, as obras e a teoria. Neste trabalho, eu dividi em duas partes. Na primeira parte, vamos abordar sobre a vida e as contribuições para a administração de Charles Hand. E na segunda parte, vamos falar um pouco sobre Chester Bernhardt. O objetivo deste trabalho é conhecer e compreender melhor sobre a biografia e as contribuições em que os autores trouxeram para a administração. Charles Hand nasceu em Dublin, na Irlanda, no ano de 1932. Atualmente, ele tem 88 anos e ele é filho de irlandeses e protestantes. Estudou na escola Brunswick School, Oriel College, nos Estados Unidos. Foi um pensador do biogarismo organizacional, que estuda o comportamento e a conduta das pessoas nas organizações. Ele trabalhou na Shell Internacional, no ano de 1956 a 1965. Chester Consolidated, no ano de 1975, até o ano de 1966. Também, Londo Boos School, no ano de 1965 a 1995. Foi diretor da Steele Jarzny House, no ano de 1967 e 1981. E no ano de 1981, começou sua carreira de escritor. Uma de suas obras foram Deuses da Administração, onde ele representa a sua teoria, como compreender as organizações, sucesso profissional, manual de técnicas administrativas, a era da irracionalidade. E sua teoria era da subcultura. A sua teoria falava sobre as subculturas. Ele associava aos Deuses gregos a administração. E ele utilizou para a sua teoria, Zeus, Apolos, Apolo, Atenas e Dionísio. Zeus, Deus dos Deuses. Ele associava a ele ser Deus dos Deuses com o poder e ser líder. Nessa organização, tinha a liderança concentrada. E sempre tinha as emoções sobrepondo a razão. E tinha um comportamento de informalidade. Muitas vezes, utilizavam essa subteoria em empresas de família. Apolo é o Deus da juventude e da luz. E associava a subcultura de papel com uma formalidade excessiva, funções divididas racionalmente. E existia uma estrutura hierárquica, que todo mundo sabia quem era o chefe e quem eram os operários. Atenas era a deusa da sabedoria. Associava a subcultura da tarefa. Nessa época, os operários associavam a meritocracia. Existia o trabalho em equipe, solucionavam problemas e tinham dificuldades em adaptar. Tionísio era o Deus das festas, mas ele associava a cultura do individualismo. Que nessa organização, teriam que atingir objetivos, tomar decisão de forma independente e tinham uma liberdade individual muito grande. Essa cultura é muito utilizada em escolas e universidades. Agora vamos falar um pouco sobre Chester Iverberna. Chester Iverberna nasceu em Maldeschus, nos Estados Unidos, em 1886. E faleceu em 7 de junho de 1961, em Nova York, com 75 anos. Estudou na Universidade de Harvard e também foi um pensador do preparoismo organizacional. Sua carreira, ele trabalhou no Telephone Company, em América, no ano de 1909 a 1927. Foi presidente do New Jazz Bill Telephone Company, em 1927. Ele foi presidente do sistema de alívio do estado de New Jazz, na crise que aconteceu de 1927, da Grande Depressão. Também trabalhou nas Organizações das Nações de Serviço, em 1942 a 1945. Aposentou-se no ano de 1948. Uma de suas obras é The Food of the Executive, as Funções do Executivo, que foi criada no ano de 1978. E também Organizador and the Magazine, em 1948. Criou a Teoria das Organizações. Nessa teoria, precisavam de duas ou mais pessoas para que se colaborassem entre si. Elas tinham que definir propósitos e ter uma comunicação livre e natural entre todos. E todos da organização deveriam dar o melhor de si. Na teoria da cooperação, as pessoas se filiavam-se a grupos e tinham disposição para cooperar na empresa e tinham todos os objetivos em comum. Chester também falava sobre as funções do Executivo. O Executivo tinha que incentivar todo o pessoal dentro da organização, facilitar a comunicação entre todos, tomar decisões certas, atingir metas, ser eficaz e ser um bom líder. Este trabalho foi muito importante para aprofundarmos mais sobre o tema e compreender melhor sobre os mestres da administração. Aqui estão as nossas referências do trabalho. Já concluindo a minha fala, deixo aqui uma frase de Charles Hinn e uma de Chester Bernard. Um dos paradoxos do sucesso é que os elementos que levam você até lá são raramente os mesmos que mantêm você lá. Charles Hinn Devemos dizer que uma ação é ineficiente se os motivos não são satisfeitos ou ocorrem satisfações inesperadas. Mesmo se ela é eficaz, isso geralmente ocorre. Descobrimos que não queremos o que pensamos que queríamos. Chester Bernard Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado da minha apresentação.